Música É que distraídamente eu estacionei na contramão Conversei o Cosme, dei um cigarro pro Damião Expliquei aos bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição Eles acharam graça e um me respondeu cheio de fé Duralex e Dilex, nem que o senhor fosse o café Pois é Música Parei meu carro na praça Paris Eu e a Conceição Os bons soldados que mostrava o pão de açúcar a Conceição Eles acharam graça e um me respondeu cheio de fé Duralex e Dilex, nem que o senhor fosse o café De Macharé no Chevrolet Me dê o meu boné Dilex e Dilex, nem que o senhor fosse o café Dilex e 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 Dilex, nem que o senhor fosse o café